Foi esse tempo que quando eu era novo eu tinha coragem de mais umas coisas, sabe? Agora eu tô com 30, não é que eu esteja velho não, mas eu não tenho mais 15, né? Eu agora tenho medo disso. Tenho medo mesmo, bicho. Eu passo a ser mal. Quando eu era mais novo, né, eu fiquei nesse negócio. Aí eu tinha bebido tachaca na noite passada, anterior, aí no brinquedo. E aí eu tava lá em cima pendurado e quase que eu fiquei vomitando. Aí a prima tava do meu lado e falou, rapaz, você tá bem? Eu falei, não, eu tô péssimo. E eu segurando, né, a agonia. Mas bicho, como eu passei mal depois daquele dia, mamãe. Tô de ver, eu já fiquei doente. Ô, medo. Que vira aí, viu? Porra, é mó legal, né? Olha que emoção, isso é um orgasmo. Ei, tem como chegar essa hora, isso que eu parava lá em cima. Olha lá a cara da mulher ali, meu irmão, fazendo uma munganga. Parece um coringa. Porra, velho. Olha só, bicho, desespero. Na hora que ele desce, olha, olha, olha. Queda livre. Eita, o orgasmo. Gosto. Pronto, agora vai relaxar. Agora é o fim do ar. Aquele ali, porra. Olha a minha sombra aí, filmando, ó. Olha aqui, meu amor, que é o meu lado. Tem coragem, amor? Quiseram aí eu ter essa coragem, viu, bicho? Olha aí, ó. Olha o outro. Peixe-maria. Aí é de matar, viu? Essa montanha russa é muito perigosa, velho. Olha aqui como é que ela é. Olha. Já subiu pra uma descida, velho. Porra. É, olha aqui, ó. Olha aí, olha aí. Deixa aqui, olha que perigo. Nossa senhora. A lagarta. Olha aquele negócio aqui rodando igual o pião da casa própria. Ah, roda pequena. Nossa, velho. É mó legal esse negócio aqui. O que eu mais gosto é esse aqui, é o pipoca. Esse brinquedo é legal. Lembra o de brinquedo aqui? O pipoca? Não. Esse é mais leve, né? É, esse é mais calminho. Esse é mais tranquilo. Mais idoso. É, esse é pra gente mais idoso. Valeu pra baixo que me toca, viu, amor? Oh, oh.